Música Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que autoriza o governo a criar o cadastro estadual de infratores das normas sanitárias de enfrentamento à Covid-19. Serão incluídas no registro pessoas que participem de aglomerações em ambientes públicos e privados, de eventos clandestinos e que desobedeçam medidas sanitárias impostas pelo poder público. Como punição, estão previstas advertência e multa, que começa em pouco mais de R$ 100, mas que pode chegar a R$ 500 se houver reincidência. O texto substitutivo à proposta de autoria do deputado Pedro Ricardo foi aprovado e segue agora para sanção ou veto do governador. O projeto é a favor da vida, proibindo festas clandestinas e aglomerações que já são proibidas por lei. Nada contra a manifestação, que é democrática, nada contra comerciantes, muito pelo contrário, comerciantes têm que trabalhar. O projeto é a favor da vida. Saúde é coisa séria. Já os deputados Carlos Mink e André Ceciliano apresentaram proposta que dá garantias constitucionais a professores, alunos e funcionários para expressarem pensamentos e opiniões no ambiente escolar das redes de ensino do Estado. O texto veda ações ou manifestações que configurem a prática de crimes tipificados em lei, tais como calúnia, difamação e injúria. Também fica proibida qualquer violação dos princípios constitucionais e demais normas que regem a educação nacional. A proposta recebeu 46 emendas e retornou para análise das comissões. Na segunda sessão do dia, foi discutida a proposta apresentada pela deputada Zeidã, que autoriza o Estado a promover a vacinação contra a Covid-19 para profissionais ligados ao setor do turismo, como guias, agentes de viagem, profissionais de hotelaria, eventos e congressos, motoristas, entre outros. O texto substitutivo foi aprovado e segue para análise do governador. Já a deputada Renata Souza quer criar no Rio o dossiê Covid-19 para a elaboração de estatísticas e análises sobre os impactos da pandemia nas políticas públicas vinculadas às áreas da saúde, assistência social, educação, trabalho e renda, administração penitenciária e acesso à justiça. O dossiê deverá apresentar dados relacionados aos impactos por idade, local de residência, raça e trabalho e deve ser divulgado até 12 meses após o fim do estado de calamidade pública. O texto recebeu 13 emendas e retornou às comissões. Nosso projeto de lei que cria o dossiê Covid-19 no estado do Rio de Janeiro pretende subsidiar políticas para assistência social e direitos humanos, para saúde pública e educação e também para aquilo que a gente considera fundamental, o emprego e renda. Esses dados colhidos a partir desse programa e desse dossiê vai poder subsidiar essas políticas, além de aprimorar a apuração desses dados com relação de gênero, raça e também aquilo que eu considero mais fundamental nesse projeto, a possibilidade de subsidiarmos políticas públicas com dados da realidade e não a partir de achismo. Outro projeto analisado pelos deputados pretende alterar o nome da estação de metrô Presidente Vargas para Estação Saara Presidente Vargas. O texto recebeu duas emendas e retorna às comissões. Também foi discutida a proposta que declara patrimônio cultural imaterial do estado do Rio à Festa do Tomate, que acontece no município de Pati do Alferes. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Na sessão ordinária desta quarta-feira, foi votado o projeto que obriga a direção das escolas públicas e privadas do estado a ter que entrar em contato com os pais e responsáveis de alunos em caso de ausência injustificada durante o período escolar. O texto de autoria da deputada Marta Rocha prevê também a mediação de reuniões entre os responsáveis, alunos e direção. A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador. Por último, foi analisado o projeto da deputada enfermeira Regiane, que quer que o governo do estado implemente uma delegacia especializada em atendimento à mulher no município de Resende. A proposta foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto